Gente, é bom estar com vocês de novo aí. Eu quero, em primeiro lugar, pedir a todos que entraram em contato, tentaram entrar em contato comigo nos últimos 40 dias aí, pelo site e não conseguiram. O site ficou instável aí durante... A gente não sabe exatamente quanto tempo chegou a ponto de sair do ar alguns horários, algumas vezes, nesses últimos 40 dias. Nós fomos informados por quem administra para nós isso. Então, alguns e-mails chegaram, outros e-mails não chegaram, alguns e-mails foram respondidos e as pessoas receberam a resposta, outras pessoas não receberam a resposta dos e-mails. Então, eu peço para aqueles que enviaram e-mails e não receberam respostas, enviem de novo, gente, porque não é falta de vontade, é que houve esse problema aí e a gente não conseguiu resolver. Houve esta falha de comunicação aí. Pelo menos quem administra nos avisou. Pelo menos isso. Mas é o que passou, passou, não dá para se mudar. Tá? Mas então, aqueles que não receberam resposta e enviaram e-mails aí nos últimos 40 dias e que não receberam respostas, tá? Quem recebeu a resposta, tudo bem, não tem problema. Mas se enviou o e-mail e não recebeu a resposta, depois enviou e não recebeu a resposta, envia de novo, porque houve problema aí na comunicação. Algumas pessoas pediram, solicitaram que eu fizesse um trabalho que não é o meu. Por quê? Porque eu postei alguma coisa sobre o trabalho de Exu que eu coloquei aí, eu coloquei dois áudios e as pessoas confundiram um pouco. Alguns pensaram que eu estava falando de orixá, não estava falando de orixá ali. Então, algumas pessoas pediram, olha, bruxo, gostaria de saber a tua visão quanto a esta divindade tão cultuada no Brasil que é o orixá. Gente, falar sobre orixá no Brasil é extremamente complicado. Porque o Brasil é um país... O Brasil não é um país, o Brasil é um continente em tamanho. Então, é muito difícil você falar sobre este assunto, porque se cultua orixá no norte do Brasil e se cultua orixá no sul do Brasil. Se cultua orixá no oeste e no leste do Brasil. Se cultua orixá em todo este nosso imenso território. E dizer que a origem destes cultos e destas divindades são africanas é falar de outro continente. É, por exemplo, esquecer que mitologias na África eram muitas. Eram muitas. Eu poderia dizer, eu poderia, por exemplo, cultuar... Ísis. Poderia cultuar Ísis. E se alguém me pergunta se tu cultua o quê? Eu digo, cultua a religião africana. Por quê? Porque o Egito é na África. Eu não estaria mentindo. Porque mitologias na África existiam muitas. Não é só a Yorubá, não é os Igbôs, os Bambuti, que eram os Pigmeus, os Yorubás, mas falei, os Maçai, os Urus, os Isocos, os Fons, os Barbeles, que cultuavam a morte. Existem muitas. Muitas. Muitas mitologias na África. Então, de lá, quando vieram para cá, o que aconteceu? Onde existia um foco de uma determinada... Não êxodo nem imigração, porque essas pessoas, os negros, não vieram para o Brasil pela vontade deles. Eles foram tirados da terra-mãe e trazidos para cá. Então, em algumas regiões, embora, quando chegasse aqui, se tentasse dividir, para que não se formasse grupo, dividir os negros, colocavam, às vezes, povos inimigos na mesma região para tentar com que eles não se juntassem. Muita gente escreveu sobre isso, gente. Então, fica muito difícil falar a esse respeito nesse universo tão grande. Mas, então, eu vou citar algumas coisas sobre o Urus. Não é aula, porque eu não dou aula sobre isso, porque não conheço, não sou, já fiz parte desse culto. Mas não sou a pessoa certa. Existem pessoas que realmente fizeram trabalhos sobre isso. Um deles é o Norton Corrê, que escreveu um livro sobre o Batuco, no Rio Grande do Sul. O Pierre Verger, o Fatumbi, que escreveu livros sobre o Urus. Já esteve na África, no Rio Grande do Sul, também tem outro autor famoso, que é o Paulo Tadeu. Existem muita gente que escreveu. Muita gente que escreveu. Cada um com uma visão. O Pierre Verger, que é o Fatumbi, para que vocês tenham uma ideia, ele fez todas as obrigações dentro do candomblé, mas ele era meio que ateu quanto a isso, mas ele respeitava. E fez todas as obrigações. Pessoas muito não gostam de dizer que o Fatumbi era um meio que ateu, mas são palavras dele. Ele diz que não acreditava muito, mas que ele fazia e respeitava todas as obrigações. Aprendeu a amar o orixá, mesmo sem acreditar na divindade. O Norton, o Norton Corrêa, é um antropólogo, tem até um livro autografado do Norton, que é um livro que... Gente, vou ser bem sincero. Até metade do livro eu achei maravilhoso. Da metade para frente eu não sei o que aconteceu. Isso foi uma impressão que eu tive, eu passei o livro para uma outra religiosa, para que ela lesse, ela teve a mesma impressão, que no meio do caminho, o trabalho do antropólogo se misturou à fé. E o antropólogo, no meu entender, não pode se envolver com a religião, porque aí, embora o Norton nunca tenha se iniciado, pelo menos que eu saiba, que eu saiba o Norton nunca tenha se iniciado. Mas eu acho que a fé interviu. A fé interviu mesmo não tendo se iniciado, ele acreditava muito. O Norton é um cara que tirou fotos de obrigações de matanças dentro dos quartos de santo. Isso foi autorizado, isso foi na década de 70, para vocês terem uma ideia. Se às vezes as pessoas acham hoje que tirar foto das obrigações é uma coisa absurda, vocês imaginam fazer isso em 1970. e ele tinha autorização, claro, da dona da casa para fazer este trabalho. É um trabalho maravilhoso, é muito bom. Só não entendi, metade do livro para frente, eu não entendi. E não foi só eu. Mas é um livro muito bom, para quem quer conhecer, o Batuque no Rio Grande do Sul. Mas o orixá, poderia-se dizer que o orixá, para definir o orixá, o orixá, a religião, o culto aos orixás, o orixá ele é pluralidade. Por que que ele é pluralidade? Porque tu pode cultuar o orixá dentro de uma casa de religião, dentro de um quarto de santo, numa terreira. Você pode cultuar o orixá na beira do mar, você pode cultuar o orixá na beira do rio, você pode cultuar num morro, você pode cultuar na rua, onde você quiser, você pode cultuar o orixá. O orixá, ele é plural, ele é uma divindade pluralizada, ele está em todos os lugares. Então, é uma coisa, fácil, aceita oferenda, eu vou falar em oferenda mais adiante, em qualquer lugar, mesmo que o reino não seja dele. Mas eu não vim falar sobre, eu vim falar sobre o orixá num todo, não sobre religião. O orixá também pode ser considerado inclusividade. Que o culto ao orixá, ele é uma religião de inclusão, ele é um culto de inclusão. ele aceita pessoas de todas as classes sociais, de todos os gêneros, de toda a raça. Ele não faz extinção. O orixá não faz extinção se você é preto, se você é branco, se você é amarelo, se você tem dinheiro, se não tem, se tu gosta de homem, se tu gosta de mulher, se tu gosta até de cachorro, não importa para ele. O orixá é muito humilde, é muito amor, ele aceita qualquer coisa. Então, o culto ao orixá é um culto inclusivo, aceita qualquer pessoa. E, por fim, é um culto solidário. É um culto aonde se reparte. Quem não entra para o culto ao orixá com esse sentimento, não fica. são aquelas pessoas que, muitas vezes, olha, o sujeito chegou no culto, mas está só de passagem, não vai ficar cultuando o orixá. Porque o orixá, ele é amor, ele é entrega, ele é divisão, ele é partilha. E quem não consegue entender isso, não se sente bem dentro desta religião. Embora existam muitos livros a respeito, do orixá, a única forma de realmente se entender e compreender não só a divindade, mas como também a religião, que é a cultura, que nós temos no Brasil vários segmentos, nós temos o Xangoto, o Tambor de Mina, temos o Candomblé, a Nação, várias várias religiões foram criadas para cultuar essas divindades que vieram da África. As religiões aqui cultuam o orixá que veio da África, não uma religião que veio da África, nenhuma dessas religiões veio da África. E as religiões aqui foram adaptadas, a religião não tem origem africana, o orixá é que é africano, as religiões aqui no Brasil não são africanas, todas essas religiões são brasileiras, o culto ao orixá é que é africano, mas a religião da forma que é feita no Brasil não é feita na África, então a religião não é africana, a religião, não confunda culto com religião, é uma forma, cultuar uma divindade não é assim, não é porque eu cultuo uma divindade que eu sigo a mesma religião, não, lá é diferente, é só ir lá, não precisa nem ir, só olhar na internet você vai ver que é totalmente diferente do que eles fazem lá. Até porque a África sofreu intervenção na sua cultura e mudou muito, mudou muito, claro que nós também sofremos aqui, a religião que se fazia, por exemplo, quando o Norton fez estas fotos, fez este trabalho maravilhoso que ele fez sobre a religião, sobre o Batuque no Rio Grande do Sul, até quando o próprio Pierre Verger, o Fatumbi fez esse trabalho, a religião era outra, mas as pessoas evoluem, a religião evolui junto, por quê? Ah, mas a religião deveria ser uma ancestralidade, sim, a religião cultua a ancestralidade, mas o pensamento, a tua forma de ver a vida muda e todos que estão na tua volta mudam ao mesmo tempo e isso reflete nos segmentos religiosos. Um exemplo claro disso, os cultos evangélicos, por exemplo, que também sofreram intervenção, que todos nós sofremos intervenção da cultura, da época em que nós estamos vivendo. os evangélicos não lhes era permitido assistir televisão. Hoje, eles são donos de canais de televisão, de canais de rádio, televisão, é o que eles mais têm. Então, a cultura muda conforme a época e o orixá não seria diferente. O culto, o orixá não muda, gente, eu estou falando a religião onde eles estão sendo cultuados e esta sim sofre influência, porque a religião é formada por pessoas que cultuam um determinado orixá. O orixá não vai mudar, mas as pessoas que formam o culto a ele, estas pessoas mudam e a religião desta forma vai mudando. E mudou muito até porque a tradição, só existe uma forma de aprender, que nem eu estava dizendo, e essa tradição é oral. Só se aprende a cultuar o orixá na prática, não se aprende em livros. Alguns, alguns pais de santos, alguns babalorixás aí, brigam até com essa história do, ah, eu não gosto de ler livro. Pô, gente, me desculpe, mas isso é o supra-sumo da burrice. Isso é o supra-sumo da burrice. Não estou pedindo para que você leia para aprender a cultuar o seu orixá, não, mas para saber de onde ele veio. para saber de como é que ele chegou na sua mão. Como é que essa divindade que você cultua chegou ao Brasil. Por que que, por exemplo, se serve no Rio Grande do Sul, por exemplo, por que que se serve costela para o orixá algum? Por que que se serve no Rio Grande do Sul um arroz com galinha para o egum? Até eu já fiz um trabalho sobre o arroz com galinha para o egum. As pessoas necessitam saber o que estão fazendo e o porquê que estão fazendo. Eu posso até contar a história do churrasco. A história do churrasco é simples, é baseada em teorias, gente. Não tem nada escrito, tradição é oral. Deixa eu pegar um café que a garganta está seca. A tradição é oral. Mas acredita-se que durante a... No Rio Grande do Sul, durante a guerra dos farrapos, o um era o orixá da guerra, o que os negros que muitos vieram para o Rio Grande do Sul porque aqui havia a promessa, só a promessa, gente. Promessa falsa. Existia aqui no Rio Grande a promessa de que aqueles que lutassem contra o império, que estivessem do lado dos farrapilhas, com os farrapilhas chegando ao poder, teriam sua liberdade. O que não veio acontecer e até houve fatos terríveis e uma hora eu conto até essa história porque tem até uma história que não vem o caso. mas eu conto essa história uma hora. Mas, por exemplo, por que que se dá costela para algum no Rio Grande do Sul que alguns pensam que se dá churrasco, não, se dá costela assada. Por que? Porque os negros quando estavam nessa guerra dos farrapos alimentação quando tinha, quando roubavam uma vaca ou que recebiam de um fazendeiro que apoiava os farrapilhas, eles faziam um churrasco. e oferenda, isso que não entra na cabeça de muita gente, oferenda não é aquilo que teu pai de santo escreveu, aquilo é tradição. Oferenda é o que tu tem. Como é que tu vai ofertar aquilo que tu não tem? Então, quando a gente se fala em oferenda, tu vai ofertar aquilo que tu tem. isso para qualquer entidade ou divindade, para qualquer uma. Ah, mas lá na minha casa o sujeito, o meu pai de santo faz assim e o teu faz assim, então o teu está errado. Ou então, será que é o meu que está errado? Nenhum dos dois está errado. A tradição que eles aprenderam é que é aquela. Mas se eles não tivessem aquilo, eles poderiam oferendar qualquer coisa. tu vai oferendar o que tu tem. Normalmente o de melhor. Então, quando os negros estavam na luta, na Revolução Farroupilha, que tinham a oportunidade de comer uma carne e assar um churrasco, qual era o deus da guerra? Qual é o orixá da guerra? É o Ogum. Vamos oferendar algum pedaço da nossa costela. Simples. Por isso que o churrasco no Rio Grande do Sul é a comida do orixá. Quem sabe também tem gente que oferece no lado do candomblé em alguns lugares se oferecem feijoada. Eu poderia contar também a história da feijoada. Mas os candomblécistas sabem a história da feijoada. Mas é muito mais comprida. Mas é alguém que estava preso. Ele mandou fazer uma feijoada para soltar. Fizeram tudo quanto foi trabalho para soltar ele e não deu. E aí ele manda fazer uma feijoada e oferecer para o Ogum. E aí soltaram ele. Então, dali para a frente passaram a fazer feijoada para o Ogum. E muita gente que está na religião não conhece essas histórias. Muita, muita gente que está na religião não conhece essas histórias porque segue aquela história do meu padre santo não deixa que eu leia. Mas é necessário ler. É necessário ler. É necessário aprender. Não que tu vá aprender o culto. porque quem só existe uma forma de aprender o culto é praticando. É na cozinha os padres santos me dizem é na cozinha que tu aprende. É realmente é na cozinha que tu aprende como se faz e depois tu vai para o quarto de santo para ver como é que se coloca como é que se faz a homenagem como é que se apresenta uma obrigação mas tudo começa na cozinha porque ali está a tradição ali se aprende a tradição e cada segmento religioso tem a sua por exemplo no Rio Grande do Sul quais foram os cultos que chegaram quais foram os povos que chegaram aqui de forma a cultuar orixá nós temos aqui a nação de Jejo a nação de Jejá chegou também a Moçambique o Oió a Cabinda os Nagos e os Fex destas sobrevivem o Jejo e o Jejá o Oió a Cabinda são as que sobreviveram as outras não se tem mais quase notícia e no Brasil inteiro aconteceu dessas nações o que muda é a iniciação os orixás são o mesmo mas alguns rituais da iniciação algumas coisas mudam e as oferendas mas a base de culto é a mesma é diferente do culto no Candomblé mas a base é a mesma o orixá cultuado no Candomblé é o mesmo orixá cultuado na nação no Batuque preferia chamar de Batuque mas quando chegam ao Brasil uma um dialeto se sobressai que é o dialeto yorubá porque na verdade nem todas essas nações falavam a mesma língua o idioma para que vocês tenham uma ideia os povos bantros tinham de 300 a 400 dialetos nós aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil falamos um yorubá que provavelmente em muitas regiões da África não seja bem entendido porque algumas palavras estão mescladas com palavras de outros idiomas de outras culturas que hoje se transformou na língua yorubá que se usa na religião é que nem um dia um cara me disse mas que que religião é essa que você escultou no Rio Grande do Sul o tal de cabinda que nós aqui no norte não conhecemos essa nação não tem candomblé de cabinda não tem lá por quê mas a nação de cabinda existe está no mapa lá na África está lá só procurar que tu vai encontrar e a nação de cabinda por exemplo que deveria cultuar inquices nação de cabinda deveria cultuar inquices cultua o orixá por quê? porque é a tradução para o yorubá porque a língua o idioma da religião de cabinda também não era o yorubá era outro a religião de jejo por exemplo não devia cultuar o orixá devia cultuar vuduns que as vezes as pessoas faz trabalho de vudu eu digo não trabalho mais com o orixá o cara não mas eu quero ver se o senhor trabalha com vudu gente vudu é um nome que ficou conhecido aquele trabalho dos bonecos mas é o nome do orixá é a tradução do orixá para um outro idioma não é um idioma é um dialeto mas vamos colocar que é um idioma um outro idioma que se falava na África e que só ficou famoso pelo trabalho de vudu e trabalho de magia negra porque os filmes americanos fizeram isso e porque nós aqui adaptamos toda a cultura africana a uma única cultura duas ou três mas a um idioma só transformamos todos os deuses africanos todos de todas as nações africanas transformamos em apenas não sei quantas divindades chegaram aqui muitas mas sobreviveram que 16 por aí aquelas mais cultuadas no Rio Grande do Sul praticamente só 12 mas pelo norte chega a 16 em alguns lugares um pouco mais mas nós transformamos todos todas essas divindades que tinham orixás tinham inquices vuduns nós transformamos tudo em orixá tudo virou orixá os dialetos falados lá o quimbumbo virou tudo o ifon transformamos tudo em urubá para que fosse mais fácil que nem eu falei da história da costela se adaptou aqui mas oferenda era que você ofertava aquilo que se tinha quando você oferta algo que não tem ou seja você tem que comprar alguma coisa fazer alguma coisa não é mais oferta aí é sacrifício existe essa diferença não pensa que sacrifício tem que é imolar imolar um animal não sacrifício é tu fazer algo fazer algo a mais porque tu não tem aquilo que precisa então tu tem que sacrificar para conseguir aquilo para dar para a divindade é diferente de oferenda oferenda oferta é aquilo que tu tem e tu dá isso está na bíblia até na bíblia o pessoal até diz que a que a briga que a história do Caim e Abel foi mais ou menos baseada nisso porque é o Caim teria ofertado frutos que caíram é isso tem umas coisas que não não está escrito mas eles dizem isso esse baseio nisso que ofereceu frutos que estavam no chão enquanto o irmão pegou a mais bela ovelha do rebanho e sacrificou gente isso não está escrito em lugar nenhum da bíblia não tem não tem mas algumas pessoas pregam isso é muito fácil pregar aquilo que não se pode provar tá gente então é é muito difícil falar sobre sobre o chá num país de tamanho continental porque o que é verdade no norte do país e o que é certo no norte do país não funciona porque é errado aqui no Rio Grande porque aqui é se cultua o mesmo no chá mas a a forma de culto é outra tá não é que esteja que esteja um certo e outro errado até porque a chegada a chegada a chegada do negro no 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 Brasil não a primeira casa de religião no Brasil não se tem data exata o que se tem é uma anotação feita pelo frei Antônio de Guadalupe que foi feita em 1726 que falava é ele escreveu lá que haviam grupos de negros que estavam cultuando em demônios eles não sabiam exatamente o que é para a igreja o que não é Deus demônio é principalmente naquela época então que os africanos estavam cultuando já naquela época isso em 1726 é a primeira vez que se fala do culto de forma que está de forma gráfica que alguém escreveu sobre isso antes disso não se encontra nada mas os negros chegam chegam ao ao Brasil no final de 1580 por aí aí começa realmente a o Brasil começa a ser explorado mesmo a partir de 1560 por aí dali para frente até 1530 a coisa era muito vamos ver o que vai dar por isso que a época de invasões foi uma época historicamente muito rica e o ciclo do Benin que é de 1815 para frente é que quando realmente os negros que formam essa cultura que nós temos no Rio Grande do Sul é de 1815 para frente eu poderia falar aí a respeito do do príncipe custódio eu acho que até é interessante uma hora fazer um trabalho a respeito do príncipe custódio e também é outra é outra polêmica no Rio Grande do Sul que é o príncipe custódio príncipe príncipe africano que vem morar no Rio Grande do Sul passou pelo Rio de Janeiro depois vai para o Rio Grande mora em Bajé se não me engano Santa Maria no interior do Rio Grande do Sul eu não recordo bem qual a cidade há muito tempo que eu não li sobre isso mas termina falecendo em Porto Alegre gente e isso faz muito pouco tempo muito pouco tempo tá bom minha gente eu coloquei para vocês porque o assunto vocês estão olhando as imagens mas por que esse bruxo está louco botou essas imagens é porque o assunto é uma coisa mais tranquila só uma conversa e eu não colocaria aquelas imagens pesadas dos meus rituais não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui é só uma conversa mesmo porque alguém me pediu a minha visão então a minha visão é essa a minha visão é essa a mais bela das religiões para mim para mim minha concepção a mais bela das religiões a mais bela delas é o culto ao orixá seja ela no candomblé seja ela no batuque eu considero o batuque um pouco mais bonito eu participei de alguns de alguns rituais de candomblé é é muito diferente talvez o batuque me encante mais por eu conhecer mais esta área ter participado desta área eu me encanta mais assim como mas se você é de candomblé venha conhecer o batuque vai ver que é algo realmente muito diferente do candomblé muito diferente muito diferente aqui você na hora na hora da janta não vão te dar um garfo não vão te dar uma faca não pode comer com garfo e faca as comidas servidas durante o batuque no candomblé as pessoas sentam para jantar é normal pelo menos nas casas de candomblé que eu fui era assim as pessoas sentavam serviam comidas para todas as pessoas sentavam comiam uma comida é me faltou a palavra agora é comida tradicional comum aí do nosso dia a dia e a comida sagrada do orixá é só lá para ele no batuque na nação não não é servida comida profana é servida comida só sagrada e não pode usar garfo nem faca não se pode comer sentado come-se só com as mãos essas são algumas das diferenças então gente as imagens que estão aí são de algumas coisas que eu faço na vida porque todo mundo tem um hobby e eu tenho vários cada um tem seu hobby e eu tenho todos os hobbies do mundo e isso até me atrapalha no meu trabalho um pouco até tem que me afastar um pouco desses hobbies tá bom gente o meu abraço a todos vocês eu venho num outro momento deixa eu lembrar isso que alguém me pediu que eu faça um trabalho mais mais aprofundado sobre Exu ah gente não gosto de falar nesses assuntos porque não cultuo mais cultuei muito tempo mas não cultuo mais ainda ainda tenho o assentamento meu Exu claro faço lá meus acordos com ele trabalho com ele quando é necessário mas abandonei de certa forma o culto de Quimbanda ah abandonei não não pratico mais ainda tenho na minha casa guardado ainda estão ali os Exus todos eu mantenho o Exu dentro da minha casa dentro da minha casa isso sempre foi sempre foi assim enquanto um escultor coloca uma casa do Exu lá de fora não meu Exu mora junto comigo eu sempre digo ah quem eu gosto mora junto comigo quem mora em Puxadinho é cunhado o Exu é não é cunhado cunhado é que mora em Puxadinho no fundo da casa da gente mas isso faz parte da tradição não estou não leve é só uma brincadeira gente não leve a mal tá mas ele ele fica comigo sempre foi sempre foi assim da época que eu saí da minha casa religião que eu participava eu levei eles pra minha casa e determinei um quarto pra que eles ficassem e eles ficaram ali dentro da minha casa sempre me atrapalhou muito pelo contrário muito pelo contrário foi no momento que eu trouxe eles pra mim da minha casa que aí eu consegui enxergar o que que era aquela aquela entidade o que ela podia fazer e o que ela podia me ajudar e o que ela poderia me prejudicar se eu não soubesse lidar com ela passei um tempo tomei uns tapas na cabeça custei um pouco atinar mas isso acontece com todo mundo até que eu cheguei ao ponto de dizer vou deixar vocês aqui vou cuidar de vocês mas pra certas coisas não não vou usar vocês pra algumas coisas algumas coisas eu uso o Exu algumas coisas eu peço pra ele outras não mas eu venho falar sobre isso em um outro áudio ou um vídeo quem sabe né se eu tiver com uma cara melhor uma cara meio ruim né de quem morreu e não avisaram tá bom um abraço a todos vocês